A CIDADE NO BRASIL Talvez encontrasas palavras certas Que queira o caminho certo do amor Sinta-te a tua mão, abre o coração Procura o amor e tua paz Por um mundo melhor, vamos juntos voltar E todos unidos vamos cantar Já é Natal, vive a magia De trocar a guerra pela paz Já é Natal, vive a magia De fazer o mundo melhor Já é Natal E eu sei Como nos encontraremos O sentimento certo Para o mundo melhor Sinta-te a tua mão, abre o coração Procura o amor e tua paz Por um mundo melhor, vamos juntos voltar E todos unidos vamos cantar Já é Natal, vive a magia De trocar a guerra pela paz Já é Natal, vive a magia De fazer o mundo melhor Já é Natal, vive a magia De trocar a guerra pela paz Já é Natal, vive a magia De trocar a guerra pela paz Salve, Salve, Salve